Olá meus amigos amantes das rosas do deserto, você que chegou aqui agora nesse vídeo, olha que flores mais lindas, uma dalila, outra tipo dalila multipétalas, essa vermelha e essa vermelha dobrada, vamos começar aqui hoje uma série de vídeos sobre polinizações, hoje eu vou estar fazendo o primeiro, então você que chegou agora, que quer aprender a como fazer uma polinização na rosa do deserto, como conseguir ter as suas próprias sementes, acompanha aí, fica até o final para conferir como que é o procedimento para fazer uma boa polinização, ok? Acompanha aí o nosso processo de polinização, vamos lá, primeiro nós vamos escolher as plantas, plantas né, e para ter uma boa seleção né, para garantir um pouco mais de probabilidade de ter uma planta igual as mães e o pai, as mães né, a gente tem que escolher flores mais ou menos parecidas né, ou se não da mesma, ou da mesma espécie, essa daqui é uma dalila multipétalas, tá vendo a cor da flor, por favor ó, né, e essa daqui é uma dalila simples, então nós vamos fazer o cruzamento dessas duas plantas, daqui para lá e de lá para cá, ok? E a mesma coisa que aquelas outras lá, depois eu mostro, aqui para começar, primeiro, fazendo a polinização cruzada dessas duas plantas aqui, a probabilidade de sair uma uma dalila multipétalas igual essa, ou simples, é maior, do que se eu pegar uma vermelha e cruzar com uma dessa daqui, então eu quero plantas semelhantes, ou duplas né, se essa daqui fosse uma multipétalas também, seria maior, mais melhor ainda, mas como eu só tenho essa multipétalas na hora de fazer a polinização, nós vamos usar essa daqui, aqui a gente estraga a flor né, tem que estragar a flor, não tem como, eu tiro, eu tiro as pétalas, depois eu aproximo direitinho para modo você ver, e aqui ó, aqui que é o segredinho, a gente tira esse peinho aqui ó, esse pestilho né, e puxa, e puxa, para modo ele sair dali, o pólen tá aqui ó, tá vendo aqui, esse é o pólen, e aqui, a abertura onde nós vamos colocar o pólen, o pólen da outra flor, deixa eu trazer essa mais pra cá, e aqui a mesma coisa, aqui nós tiramos né, vamos estragar a nossa flor, mas para fazer a polinização não tem como, como você tem que tirar essa parte, temos que estragar a flor, existe uma maneira de fazer sem estragar a flor, mas eu prefiro fazer assim, mas eu prefiro fazer assim, que é mais, mais garantido, aqui a mesma coisa, a gente tira esses, esses coisinhos daqui ó, puxa eles, essa daqui já tá meia passada, não sei se vai dar polinização boa, aqui, e aqui nós pegamos o pólen, olha aí o pólen, tá vendo aí o pólen, pegamos dessa, e aqui nós introduzimos ele lá, lá dentro daquele buraquinho, daquela cavidade, ok, e aqui agora nós passamos aqui já, e pegamos o pólen dessa da linda, olha ele aí ó, tá vendo ali ó, e agora nós pegamos esse pólen, e colocamos ele lá também, aí, aí, muito bem, feito isso, é só aguardar, vai pegar, só o tempo agora para dizer né, essas duas da linda eu já fiz, agora vamos para essas aqui ó, essas aqui ó, olha aí as flores, fazer essas duas aí ó, tá vendo ó, as duas flores vermelhas, com bordas meia preta, e é o que eu quero nessa flor, é que ela saia vermelha, ou mais escura, né, a mesma situação né, a gente escolhe as flores semelhantes, tá vendo ó, semelhantes né, que eu quero que ela saia mais puxada por vermelho, vamos lá então, aqui nós tiramos a nossa flor, vamos estragar a nossa flor, para fazer semente, e essa daqui não tá com uma coisa muito boa aqui não ó, aí ó, depois que você abre a flor, que você vai ver né, mas vamos ver se ela vai ter o pólen, essa aqui não vai dar para fazer polinização, ó, essa não dá, essa não deu, muito bem, como aquela lá não vai dar certo, porque ela não tem pólen, nem o lugar de fazer a polinização, infelizmente não deu né, mas aí a gente trouxe outra, eu trouxe essa daqui, olha ela aí, mais uma vermelha, bem parecida as duas ó, olha aí, quase não dá para diferenciar uma da outra né, então nós vamos fazer com essas duas aqui agora, ok, vamos lá, vamos lá, vamos ver a flor, aqui vou fazer com essa daqui, que ela tá perfeita ainda né, essa aqui já passou, aqui eu vou fazer duas, vou fazer essa, e vou fazer com essa, e aqui essa, e essa, vamos lá, vamos limpar essa daqui, pronto, essa tem pólen, e tem o lugar de poliniza, e receber o pólen, e vamos ver essa outra aqui, e essa também tem, ok, essa tem pólen, dá dó né, de rasgar a flor assim né, mas é fazer o que né, eu quero tirar a semente, então nós temos que ter esse discernimento, de estragar a flor para poder ter a semente né, essa também tem, então aqui vamos tirar o pólen dessa, e vamos introduzir nessa daqui, e nós tiramos o pólen dessa, e colocamos nessa, e agora, de novo, e desigualdade, né, tiramos dessa, e introduzimos nessa, e agora, e agora, e agora, é isso aí, esse era o trabalho, de polinização por hoje, depois eu faço mais, quem tiver interesse, também aí no canal, tem um card no final do vídeo, uma playlist sobre polinização, ok, um grande abraço, e até o próximo, já aproveita, e já se inscreve aí no canal, tchau,